Oi pessoal, nesse vídeo tutorial de hoje eu vou mostrar a todos vocês como gravar a tela do seu computador para fazer as suas videoaulas, fazer as suas simulações de aplicativos, de programas, de software, através do Appowersoft, o gravador de tela online gratuito. E eu vou explicar tudo direitinho para vocês a partir de agora. Então na descrição do vídeo vocês vão clicar no link e vocês vão chegar nessa página aqui e aqui eu vou clicar e começar a gravar. Ao clicar e começar a gravar vai aparecer essa janela, você vai cancelar e vai esperar iniciar isso aqui e vai aparecer aqui ó, baixar launcher. Você clica, é o lançador, você vai clicar e baixar. E aqui do lado esquerdo, aqui do canto inferior, vai fazer o download desse launcher do lançador. Então você vai fazer o que? Você vai fechar aqui agora e aqui você vai clicar nele e você vai executar e automaticamente você vai instalar esse lançador. Ele é fundamental para você utilizar o gravador de tela online da empresa Appowersoft. Olha só, feito isso, agora já aparece para a gente já o gravador de tela em si, com essa barra de ferramentas em que eu posso configurar a gravação da minha aula, do meu tutorial. Então eu posso gravar a tela inteira, caso eu queira gravar toda a tela do meu computador. Eu posso escolher uma parte específica da tela para gravar, então eu vou colocar aqui ó, por exemplo, vou escolher essa daqui, 1280x720, que é a resolução HD. E aqui, ao fazer isso, eu posso clicar e posso arrastar, certo? De forma que eu grave o local específico que eu estou arrastando aqui, olha só. Vou clicar e vou gravar, arrastar até aqui, para não pegar essa parte dos programas que estão abertos aqui embaixo. Feito isso, já está configurada a tela de gravação do meu tutorial, da minha aula. Eu vou clicar aqui, nesse sistema de som aqui, eu posso escolher, se eu quiser gravar apenas o som do sistema do microfone ou o som do sistema do microfone. Eu prefiro deixar isso aqui marcado. Aqui, caso você tenha o webcam instalado no seu PC, você pode habilitar o webcam também, para aparecer a sua imagem aqui do lado, onde você achar interessante colocar. E aqui nós temos o local das configurações, tá? Eu vou clicar em configurações e vamos observar aqui. Todas as vezes que a gente vai clicar em gravar, aparece uma contagem regressiva antes de gravar. Se você quiser tirar, você desmarca, mas eu gosto de deixar assim. Mostrar o tempo da gravação, mostrar a barra de ferramentas de gravação, mostrar o cursor da captura. O formato de vídeo, por padrão, é o MP4, mas você pode escolher o formato de vídeo para salvar suas aulas. Eu vou deixar mesmo o MP4, ok? Aqui eu não costumo mexer muito, as configurações de vídeo, as taxas de bit, quadro, codex e etc. São padronizados e eu costumo deixar dessa forma. Aqui, em geral, nós temos aqui alguns atalhos, tá? Então, olha só, quando for para iniciar a gravação, eu posso fazer CTRL ALT F1. Para parar a gravação, CTRL ALT F2. Aonde que eu quero salvar os meus vídeos? Aqui eu posso selecionar, certo? Diretório de saída. No padrão, ele salva aqui na própria pasta criada lá, nos meus documentos. A pasta Powersoft, certo? Online Screen Record, ele está aqui. Mas eu posso personalizar e escolher uma pasta específica, né? Caso eu queira fazer isso. Como eu vou fazer isso? Eu posso fazer aqui. Eu vou clicar aqui. Aí eu vou selecionar aqui a área de trabalho. Vou criar uma pasta e vou colocar minhas aulas. Minhas aulas. Claro, caso eu queira fazer isso. Então, eu vou dar o OK. E a partir de agora, tudo será gravado em minhas aulas, certo? Então, feito isso agora, eu vou clicar em REC e vou começar a gravar. Olha só como é que vai ficar a nossa tela durante a gravação. A contagem regressiva que eu falei para vocês. Ok? E aqui já está gravando, tá? Então, o que eu fizer aqui já vai aparecer no vídeo que eu estou gravando. E aqui o interessante é que nessa barriga aqui de ferramentas, eu tenho a possibilidade de pausar o vídeo, de parar o vídeo e automaticamente salvá-lo naquela pasta que eu coloquei para vocês anteriormente. E o que é interessante nesse gravador de tela aqui online é a possibilidade de personalizar, de anotar, de escrever, de fazer algumas coisas na sua aula. Então, se eu quiser dar um destaque em algo da nossa aula aqui que eu estiver apresentando, eu posso clicar no retângulo para dar um destaque. Posso clicar no círculo, caso eu queira dar um destaque em determinado campo aqui. Eu posso também colocar setas, indicativas, né? Nós temos pincéis também e eu posso até aumentar o tamanho das linhas do pincel. Vamos lá. Olha só. Eu posso mudar a cor do pincel também, caso eu queira uma cor mais interessante. Olha só. Isso aqui, gente, eu estou gravando, está tudo ao vivo. Então, eu posso fazer esses destaques. Vai que eu queira gravar uma aula para os meus alunos. E ao estar gravando, explicando determinado conteúdo, eu quero fazer um destaque, colocar uma seta, colocar um... rabiscar algo. Então, esse aplicativo é importante. E caso eu queira apagar tudo isso aqui, eu vou aqui na borrachinha e eu limpo tudo. Quer dizer, eu limpo tudo. Não ficou mais nada aqui. Ao terminar de gravar nossa aula, nós vamos clicar nesse botãozinho aqui quadrado, clicar em parar. E o vídeo foi gravado na pasta Minhas Aulas, que nós criamos lá na configuração do programa online. Então, o vídeo que nós criamos foi esse aqui. Nós fizemos alguns testes. E esse é o vídeo que nós gravamos na nossa aula. Olha só. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desta nossa dica. Espero vocês na próxima videoaula. Um abraço e até lá.